O Bahia foi um dos clubes protagonistas em contratações na temporada 2023. Após a compra de 90% da SAF do Tricolor Baiano pelo Grupo City, foi feito um investimento recorde em reforços que encheu os torcedores de expectativas para o futuro do clube nas próximas temporadas. Mas afinal, qual será o salário dos atletas do Tricolor de Aço? Será que já está dentro da nova realidade do clube? Vamos juntos descobrir quem são os atletas mais valiosos do time. Você quer assistir todos os nossos conteúdos em primeira mão? Então, cola com a Netsports. Já deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para ter acesso com exclusividade, e ser um dos primeiros a assistir sempre que sair vídeo novo. Começamos a lista com o goleiro Marcos Felipe, o jogador ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. Ele chegou no Bahia nessa temporada vindo do Fluminense. Atualmente o atleta está com 27 anos. Matheus Claus goleiro ganha aproximadamente 50 mil reais por mês, cerca de 600 mil reais por ano. O jogador chegou no Bahia em 2020 vindo do Brasil de Pelotas. Atualmente o atleta está com 29 anos. Danilo Fernandes goleiro ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O jogador está no Bahia desde 2021 quando veio do Internacional. Atualmente o atleta está com 35 anos. Adriel goleiro ganha aproximadamente 150 mil reais por mês, cerca de 1.8 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada emprestado pelo Grêmio. Atualmente o atleta está com 22 anos. Vitor Hugo zagueiro ganha aproximadamente 250 mil reais por mês, cerca de 3 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do futebol turco. Atualmente o atleta está com 32 anos. David Duarte zagueiro ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada emprestado pelo Fluminense. Atualmente o atleta está com 28 anos. Canu zagueiro ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada emprestado pelo Botafogo. Atualmente o atleta está com 26 anos. Marcos Vitor zagueiro ganha aproximadamente 70 mil reais por mês, cerca de 840 mil reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do Ceará. Atualmente o atleta está com 21 anos. Raul Gustavo zagueiro ganha aproximadamente 250 mil reais por mês, cerca de 3 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada emprestado pelo Corinthians. Atualmente o atleta está com 24 anos. Gabriel Xavier zagueiro ganha aproximadamente 50 mil reais por mês, cerca de 600 mil reais por ano. O jogador era da base do Bahia, e subiu para os profissionais em 2022. Atualmente o atleta está com 22 anos. Cicinho, lateral direito, ganha aproximadamente 250 mil reais por mês, cerca de 3 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do Ludogorets da Bulgária. Atualmente o atleta está com 34 anos. André Dominique, lateral direito, ganha aproximadamente 30 mil reais por mês, cerca de 360 mil reais por ano. O jogador era da base do Bahia e subiu para os profissionais em 2022. Atualmente o atleta está com 19 anos. Gilberto, lateral direito, ganha aproximadamente 500 mil reais por mês, cerca de 6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do Benfica. Atualmente o atleta está com 30 anos. Rian Carlos, lateral esquerdo, ganha aproximadamente 30 mil reais por mês, cerca de 360 mil reais por ano. O jogador era da base do Bahia e subiu nessa temporada para os profissionais. Atualmente o atleta está com 21 anos. Matheus Bahia, lateral esquerdo, ganha aproximadamente 250 mil reais por mês, cerca de 3 milhões de reais por ano. O jogador era da base do Bahia e está nos profissionais desde 2020. Atualmente o atleta está com 24 anos. Caio Roque, lateral esquerdo, ganha aproximadamente 100 mil reais por mês, cerca de 1.2 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do Lomel, time que é do Grupo City na Bélgica. Atualmente o atleta está com 21 anos. Camilo Cândido, lateral esquerdo uruguaio, ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do Nacional do Uruguai. Atualmente o atleta está com 28 anos. Nicolás Acevedo, volante uruguaio, ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia em 2023 vindo do New York City. Atualmente o atleta está com 24 anos. Rezende, volante, ganha aproximadamente 150 mil reais por mês, cerca de 1.8 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia em 2022 vindo do Goiás. Atualmente o atleta está com 28 anos. Tassiano, meio campista, ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do Grêmio. Atualmente o atleta está com 28 anos. Iago Felipe, meio campista, ganha aproximadamente 300 mil reais por mês, cerca de 3.6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia também nessa temporada vindo do Fluminense. Atualmente o atleta está com 28 anos. Cauli, meio campista, ganha aproximadamente 280 mil reais por mês, cerca de 3.3 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do Ludogoretti da Bulgária. Atualmente o atleta está com 27 anos. Diego Rosa, meio campista, ganha aproximadamente 100 mil reais por mês, cerca de 1.2 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia em 2023 vindo emprestado pelo Manchester City. Atualmente o atleta está com 20 anos. Patrick Verron, meio campista, ganha aproximadamente 30 mil reais por mês, cerca de 360 mil reais por ano. O jogador era da base do Bahia e subiu para os profissionais em 2023. Atualmente o atleta está com 19 anos. Leo Cittadini, meio campista, ganha aproximadamente 230 mil reais por mês, cerca de 2.7 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do Atlético Paranaense. Atualmente o atleta está com 29 anos. Lucas Mugni, atacante argentino, ganha aproximadamente 300 mil reais por mês, cerca de 3.6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia em 2021 vindo futebol chinês. Atualmente o atleta está com 31 anos. Ademir, atacante, ganha aproximadamente 300 mil reais por mês, cerca de 3.6 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do Atlético Mineiro. Atualmente o atleta está com 28 anos. Biel, atacante, ganha aproximadamente 150 mil reais por mês, cerca de 1.8 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do Grêmio. Atualmente o atleta está com 22 anos. Vitor Jacaré, atacante, ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia em 2022 vindo da equipe do Ceará. Atualmente o atleta está com 23 anos. Rafael Ratão, atacante, ganha aproximadamente 200 mil reais por mês, cerca de 2.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do Toulouse e da França. Atualmente o atleta está com 27 anos. Luciano Juba, atacante, ganha aproximadamente 240 mil reais por mês, cerca de 2.8 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do esporte. Atualmente o atleta está com 24 anos. Vinícius Mingotti, centroavante, ganha aproximadamente 120 mil reais por mês, cerca de 1.4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada emprestado pelo Atlético Paranaense. Atualmente o atleta está com 23 anos. Everaldo, centroavante, ganha aproximadamente 250 mil reais por mês, cerca de 3 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Bahia nessa temporada vindo do futebol japonês. Atualmente o atleta está com 32 anos. É sempre bom lembrar que não são valores exatos, mas sim especulativos do que cada atleta recebe em seus vencimentos, beleza? E assim encerramos nosso vídeo sobre o salário dos jogadores do Bahia em 2023. E você torcedor, qual a sua opinião sobre a folha salarial dos atletas do Tricolor de Aço? Deixe aqui abaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos com exclusividade. Um forte abraço e tamo junto!